Oi, oi, papéis, muito papéis, mas e aí, como é que vocês estão? Pessoal, eu estou aqui de volta com a parte 2 do capítulo 2 de Pop Playtime. Cara, o que eu tô fazendo aqui de novo? Eu sempre falo isso em todos os começos, gente, porque é isso, o que eu tô fazendo aqui? Mas, enfim, eu comecei o capítulo 2 em um outro vídeo, que foi a parte 1, se você ainda não viu. Corre, porque esse aqui é a continuação. Então, a gente acabou com o quê? Com a minha linda amiga sendo puxada por alguma coisa pra dentro desse buraco aí. E aí, acabamos, finalizamos a parte 1. Então, seguimos aqui, estamos aqui, vamos começar daqui a Deusa, como sempre, pra me ajudar a estar aqui comigo, né, Deusa? Sempre. E é isso. Vamos lá, pro meu fãzinho de gamer, super gamer, que não sei nem andar no jogo, mas tudo bem. Tá, eu não faço a mesma ideia do que eu tenho que fazer agora. É, vamos pular. Ah, pular? Aham. Ou só dá pra passar, não? Não, porque tá tudo fechado. Ah, eu tenho que pular, hein, Deusa? Tem que pular, tem que confiar. Ah, então vamos embora. Eba, que dia feliz. Uhul, vamos lá. Parece que vai sim. Vai sim. Eu tenho certeza que é a nossa amiga. Ih, ih, que... Gente, boa tarde. Cara, quanto... Qual o tamanho dessa fábrica? Ele é muito grande, né? E detalhe que aí é subterrâneo, né? Pois é. Hum... Isso aqui não tá me cheirando bem, não, hein? Ih, gente. Eita, mano. Já vi que vou ter que abrir portas, né? Coisa de energia, tamo acostumado já. A maior parte do jogo é a gente ligando a energia das coisas. A maioria do tempo do jogo. Vamos lá. Já tamo até acostumado a fazer isso, gente. E? É uma dinâmica diferente, pelo visto. É. O que tem que fazer, então? Tem que ligar essas torres. Tô perdida. Tem que ligar as torres e encostar no... Do outro lado, no número 2. Mas como é que eu vou fazer? Vocês estão cortando o meu braço. Tenta aí pro outro lado. Ó, de novo. Hã? Segura ali no número 2, pra você ver como que vai funcionar do outro lado. Ó. Pra ver se continua também assim. Vai com a outra mão. Não dá, né? Não dá. Tem que ser pro 1. É. Pô, que joguinho, ó. Era o melhor terror, hein? Vou apertar e tá me deixando muito confusa. Fala o seguinte. Tenta pegar de lado. De lado? De lado. Porque o negócio sobe de baixo, não é? De lado. Por aqui? Não. Pelo outro corredor. Ah. Porque tá vendo que tem um cão azul aí do lado? Tô. Pega por trás dele isso. Aqui? Aham. Pronto. Beleza. Agora volta lá. Mas não encosta nessa torre, não. Não encosta na torre. Isso. Tá. Pronto. Agora vai lá. Onde? Pra frente da torre. E passa. Isso. Na torre? Ó, encostou na torre, tá vendo? E não bateu. Tá, então tá. Aí você tem que botar no número 2. Mas... Fala o seguinte. Dá uma volta aí nessa torrezinha. Como? Aí, agora volta. Tá. E vai desse negócio e tenta pegar de lado o número 1. Não consegue mais ir pra frente, não? Vai. Foi. Cara, esse jogo aqui tem uma tecnologia. O puzzle é muito mais difícil nesse jogo. Fiu. Ó, tá subindo. Então ligou de novo a energia. Esse copo tá ligado, né? Achei desnecessário me ligar a energia. Tava bem ali, né? Tava super bem. Tudo bem que a copa sumiu, mas a gente tava bem. Tá muito silêncio. Eu achei que tivesse ouvido alguma coisa. Cara, tá muito triste. Ela voltou. Cara, ficou assim... Nada. Falei, vai acontecer alguma coisa. Só fui eu, né? Tem mais coisa, gente. Ai! Ai! Ai, cara, eu vou passar. Ai, não! O que eu tenho que fazer? Olha pra cima, olha pra cima. Olha pra cima, mãe. Muito emocionante, mãe. Mãe ouviu que a Miss Poppy... ...a gente ficou. Amiga, você não me dá medo. Tá, eu não me dá medo, sim. Tá bom, agora eu consigo mais essa segunda parte. Não, ela abriu sozinha. Ela abriu sozinha? É, ela abriu pra você a porta. Ah, então você não precisava ter usado a mão. Não, eu acho que tu precisava, mas como tu usava sem mão, ela te fez esse favor. Ah, mano. Ai, que susto. Mais tinta vermelha. É tinta? Com certeza. Bem macabro. A gente confia que vai dar tudo certo. Vai dar, já deu. Eu não vou apertar aí. E apertando? Tem barulho meio tipo... Tio, 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 tio. Algum cantarão mesmo. Estranho. Então, esse daí é o Game Station. Vou te explicar o que acontece aí. Explique. A Momi falou que existem três desafios. Ah, ela e a Momi. Ela é a Momi. Tá. E você vai ter que passar por cada um desses desafios. E aí, você conseguindo, ela te devolveria a Poppy. É esse, esse... E o trem, é esse? Isso. Tá, então vamos começar por ali, né? Tem que... Mas tem que ir onde tá piscando, na verdade. Onde tá piscando? Tem uma luzinha piscando, tá vendo? Tá. Você vai abrir o primeiro desafio. Aqui, tem uma mão verde ali. Tem. E a cada desafio, você vai ganhar uma senha pra você sair pra eu pôr um trem. Hi, kids. Tem três desafios de mentira. Provavelmente, você deu uma luzinha aí, gente, pra gente ir no primeiro desafio. Dá uma olhada pelo Game Station. Ih. Gente, que barulho é esse? Ali, ali, ó. Abriu. Abriu o quê? É, Musical Memory. Não tava ali, não? Tava apagado. Tem que entrar aqui? Uhum. Claro, né? Isso. Claro. Você achou mesmo. Ai, que joguinho sensual, gente. Tinta vermelha. Mais tinta. Tá, tem que passar por aqui, será? Por ali. Não, pelo buraco mesmo. Por aqui? Uhum. Dá um pulinho, isso. Ai, tô indo pro lado, eu sou muito inteligente. E aí, sabe o que acontecia? Eles chamavam as crianças pra esse Game Station. Uhum. E aí, elas participavam desse desafio. Quem passasse, ia pro desafio seguinte. E quem perdesse, era eliminado. Tem que cair aqui? Uhum. Pô, mas isso aqui é criança já, né? Pois é. Enfim. O que que é isso, gente? É um desafio meio macabro, né? Vai somar formiga agora? Na pantera? Cara, o que que tá acontecendo? P.O.V. Cara, o que que é isso, meu irmão? O que que era isso vai acontecer? Talvez a gente tenha que ligar a luz também ali. Dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa... Ali, ó. A luzinha. Cara, eu tô de uma... É, tu apertou. Ó o que aconteceu. Tu ligou ali. O que é isso? Bora lhe, bora lhe. É, aparece isopor. É. Tá, acabou. Agora... Gente, o que que tá acontecendo? Eu não tô com medo! Olha ali na bolinha. Ah, cada um desses daqui abre uma coisa aí. Isso. O que é isso, gente? Não houve? Tá quebrado, tá ligado? Olha, eu vou tentar. Isso. Gente, vocês viram como eu tô boa, gamer, né? Porque eu deixei melhor e mais. Esqueça. Tu já tem já as técnicas do jogo. Ah, amor. Eu sou muito boa. Eu não tenho nem mais medo. Aí tu tá criando uma mão pra você. Eu faço agora. Eu tô tentando muito recorde. Eu sou uma gênia. Eu sou uma gênia. Tá. Beleza. Não tem tinta. E agora? Vai ser tinta mesmo, né? Mas precisa de botar tinta. Vamos hoje. Subir. Ah, abriu. Abriu ali atrás de uma porta. Eu vi. Você viu que o negócio abriu ali sozinho. Abriu. Eu acho que você tem que ir pra lá. Ah, gente. Cara, eu tô com medo. Vai. Não vai, gente. Olha isso aí. Aí, aí. Ah, aqui. Deixa eu pegar. Isso. Tchau. Não, não. Bota ali onde tá piscando. Ah, tem que botar ali? Isso. Ah, tá. Eu sei que eu te colocava embaixo. Aperta o E. Agora pode ser, né? Pode. Posso pular? Vou morrer? Pula, pode pular. Eba. Vamos lá agora. Vai dar certo. Pronto. Pronto. Eu tô. Agora minha mão vai ser verde, gente. Era vermelha, agora vai ser verde, entendeu? Tá, agora esse aqui. Barulho chato. Esse pio, pio. Tá, pronto, né? Agora posso pegar a minha mão? Pode. Pegou. Eba, tem uma mão. E agora? Tu viu que tem um negócio de energia ali atrás? Verde. Onde? Pro lado esquerdo, não. Pra trás. Lá. E a? Vou te mostrar o que que isso faz. As crianças faziam isso? Algumas sim. Soltam. Ele leva a energia de um ponto a outro. Por que que não podia ser assim? Ando, luz, mais fácil, gente. Poxa. Mas dura só 10 segundos. Tá. Tá, então tem que saber onde é o outro, né? Isso. Pega de novo. Agora vai. Pode soltar. Agora vai. Não entre. Por que que eu tô entrando? Porque a gente é corajoso. Muito. Ah, você não entrou. Você só desviou? Pois é. Porque eu sou uma gênia. Sobre. Eu não vou apertar você. Eu vou apertar. Eu sei seu aniversário. Gente, você tá ficando macabra, hein? Olha aí. E... É o jogo. É o outro. Agora é o jogo oficial. Lembra que eu quero três jogos. Meu Deus, não! Não! Olha, ele vai ensinar agora o que tem que fazer. Tá dizendo que a música atinge partes diferentes do cérebro. Tá. A tela tá bem aí. E agora ele vai colocar uma ordem de cores, né? E você vai ter que selecionar a ordem que eles falarem. Tem um bonequinho que desce. Conforme você for acertando, ele sobe. Se você errar, ele vai continuar descendo. E vai me pegar. E aí te pega. Olha ele ensinou. Tudo bom? Eu tenho certeza que esse vídeo vai me pegar. Para que acontece. Eu vou ter que ficar aqui? Onde? Vai aparecer. Nervoso, gente. Ele vai ficando mais difícil com o tempo. Boa sorte. Good one. Boa sorte. E você vira as coisas, entendeu? A Momo tá falando. A Momo tá falando. Gente! Sai! Sai daqui. Eu acho que é só pra tu colocar mesmo. Esses bichos gostam de fazer a boa sorte, né? Pronto. Tá, agora vamos jogar mesmo? Vamos jogar. Verde. E agora? Tá pro lado. Olha pro lado. Tem um negócio pra apertar. Ah, tá bom. Abaio. Ah, mas security não après. Vou jogar só para o meu pai. Blue. Green. Azul. Azul. Green. Blue. Green. 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 Red. Green, blue, green, red Ah! Green, blue, green, red Green, green Green, blue, green Red, green Minha diferença Foi? Acho que foi, a primeira parte foi Ah, a primeira parte É, vai ficando mais difícil Blue, tá, blue, beleza Blue, red Blue, red Green, blue, red Green, blue Blue, red, green Blue, red Green, red Red, blue, red Green, yellow Blue, red Green, red Yellow Violent Violent! Blue, red, green Red 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 Acho que passou de fase Orange Orange Blue O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Agora, deixa eu ver. O que é isso? O que é isso? Tá, o que é isso? O que é isso? Agora, espera aí. Branco... Não era verde. Tá, deixa eu cantar. O que é isso? O que é isso? Eu não quero acordar. Eu quero ficar aí. Vai ficando mais difícil. Tudo de novo? Jay... Não, acho que não. Só da parte que vai ser feliz. Jay... Jay, coração... Jay, coração... Jay, coração... Jay, coração... Branco. Jay, coração, branco... Jay, coração... Branco... Jay, coração... Branco... Jay, coração... Branco... Coração... Que? Coração. Meu Deus! Ah... Aperta ali, aperta ali, eu não saio. Aperta... 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 Um pouquinho mais pra frente. Aperta... Vai! Aperta... Aperta... Isso não é divertido. Aperta... 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 Em cima. Tá, e agora? Agora ela vai liberar e você vai sair. Gente, o que que tá acontecendo? Você vai sair? Volta agora, e, isso? Isso... Ahhhh!! Aaaaah... Morri, hein? Ela só caiu. Sério, a跟e Он? Ah tá, só caiu. Ray, ouvir escrito, B Till. Não. Sim. Me recuso. Não, pode ir. Me recuso. Confio, o jogo tá tão leve. Vamos cantar uma música pra distrair? Pensa numa da Rock Shin. Florescente sim La vida caz florescente assim Mas eu continuo nervoso. Gente, boa tarde. Que isso? Poxa, eu queria voar. Deu feijo. Mas deixa eu voar, Jo. Poxa, você é muito sensável. Tem que cair. Aí é tipo um depósito, né? É. Não entrem, vocês ouviram. Sempre quando tem aquilo dá vontade de entrar, né? É, tem certeza. Olha ela aí. E aí, minha amiga? Como é que ela deu a sua vida, hein? Tá, agora... Ah, aqui ó. Que negócio de novo, Deus. De energia, né? Deixa eu te gravar aí. Ó, espera o seguinte. Tem um painel de controle ali. Puxa a alavanca que tem nele. Aonde? Volta lá. Vai reto isso. Aqui? Aham. Tem uma alavanca. Aí é tipo um elevador. Tá vendo que tá pesado? Tá, entendi. Tem que tirar ele daí de cima. Tá, isso não é agora? É. Pega ali pro painel. Isso. Pronto. Tu ligou. Ah, aquele trequinho lá. Isso. E agora? Tem que lá? Vamos puxar aquele... Aquela garrinha até onde você tá. Aí tu vai puxar isso daí. Bora. Tá vendo como ele anda? Vai. Não para não. Tá, puxando esse rodo aqui. Tem que puxar esse rodo aqui? Eu tô indo pro lugar até. Tá, tem que seguir esse caminhãozinho. Tá vendo? Tem um... Caminhãozinho, né? É, aham. Aí é só seguir ele. Bora. Vem com a mamãe. Agora... Vem. 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 Vem, meu Deus do céu. Vem. Aqui. Vamo aqui. Vou chegar aonde, hein? Nossa. É, virando parte. Esse é mais simples. Vem, diga minha mamãe. Vem. Vamo tirar o elefante pra ver. Claro. É um elefante? Não, um dinossauro. Olha o que é mesmo, gente. Tá bem, não. Pronto. Tá, e bora. Aí, você vai ligar... Essa garrinha pra poder tirar o dinossauro aí de cima. Tu... Tem que botar energia nela. Vai, pega energia ali. Ah, de lá, né? Isso. Tem que botar energia aqui em um lado, tá bom. Mas lembra que a energia dura 10 segundos. Bota aqui? Isso. E agora... Ela tá pegando, tá vendo? Ah, já pegou. É, mas agora tem que empurrar o dinossauro pra fora de 10 segundos. Só puxar a garrinha pra... E passa pra nós. Vai. Aqui já puxou o negócio inteiro. Foi. Ih. Ah, soltou. Aí sobe e aperta aí. Então não vai conseguir subir. Já te adianta isso? Ah, vai ter... Não dá. Ah, vamos já levar susto, né? Não, não tem susto. Não, não tem susto. Vamos... Faz um pouco. Sério? Espera isso. Que estranho. Que estranho. Que estranho. Que estranho. É um jogo super normal esse aqui. Ih, ó. Energia. Vai começar. Não guarda energia. Mais puzzles. Eu vou até pegar aqui que eu sei que eu vou ter que fazer. É o número 1. Vamos lá. Você vai ter que passar por essa torre. Sim, rápido. A torre de cima. Ai! Ah, deu certo. Deu certo. E agora? Olha que fácil. Já sei, já sei, já sei. Fala o seguinte. Fica ali perto dessa torre aí. Hum. Fora do elevador. Tá. Agora solta tudo. Soltar? Pode soltar. Como Deus falou, meninas. Deus deu uma ideia muito boa aqui. A gente vai subir. Ó. Tá. Não, não precisa abraçar isso aqui ainda, né Deus? Não, não. Então. O que a gente vai fazer? A gente tá aqui em cima, certo? Vamos soltar a mão. Isso. Vamos agachar agora, ó. Daqui a gente alcança ali. Vamos. É bom. Abraça aqui de cima. Cai. Abraça. É. E agora com a outra mão. Isso. Foi. De Deus. Vai ser um jeito. Pronto. Agora tu consegue. Não queria ter desbloqueado na real, né? Só que o jogo assim... Ele obriga, né? Ele obriga a gente a fazer essas coisas. Pra você andar por um caminho. É só vapor. Pode ir, gente. Pode ir. Confio. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Hum, tinta vermelha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso, gente De novo, fábrica E mais medo, gente Ah, agora tu voltou pro Game Station E... e... Ah, vou pegar meu trenzinho Ainda não Ah, ainda não? Mas tem mais Porque tem que passar por duas fases, dois testes Ah, queria que eu estou no primeiro, né É, tem outra luzinha Ah, que bacana Mas eu acho que, de repente, essa próxima fase pode ficar pra outra parte, né Pode Vamos apertar aqui Olha, ela tá bonitinha no vídeo, gente Será que ela é na vida real, assim? Perdinha Não, legal Calma, não Aperta 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 Já liberou a próxima fase Quer ver um barulho? Não, eu tô falando aqui alguma coisa Bom, gente Não sei Alguma coisa da próxima Ali, acendeu Ali vai ser a nossa próxima fase Mas... Vai ficar Vai ficar pra um próximo vídeo Gente, porque eu já levei susto demais aqui Até com a fumaça eu já levei susto Assim, gente Esse aqui tá sendo bem maior Os capítulos E tá tendo que usar mais a cabeça também Sim Né, então assim Tá sendo uma coisa mais Evoluída, né A hipóplita ainda evoluiu Tá sendo mais desafiador Pois é Mas enfim, gente Se vocês querem a parte 3 3 Gente, rendeu, hein Deixem muito like, tá Nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Beleza? Comenta aqui se vocês querem a parte 3 E é isso Beijinhos Mua